Muito bom dia, hoje é o dia primeiro de junho de 2022, e nós vamos dar início então à defesa de tese de doutorado do André Filipe Gonçalves e do doutor Nioli, que tem uma oportunidade de confortaria aqui no Brasil 24, TPJ 2022, e uma ata, 274, de sessão de doutorado, onde nós temos a banca, composta então pelo professor Roberto Zilis, da Universidade de São Paulo, o professor Samuel Luna de Abreu, do IFSC, aqui em Rio de Janeiro, e aqui na nossa Universidade, e o professor Dejir Luiz Marinoski. O professor Roberto Lambert, seu suplente, não vai participar dessa defesa, agradeço já a banca por participar aqui conosco hoje, por ter lido o trabalho do André Filipe, e participar dessa avaliação. A professora Helena Flávia Napolini é a coorientadora do André Filipe Gonçalves. Então, o título da tese de doutorado do André Filipe, a management and decision making tool for data of multiple photovoltaic microgenerators distributed in Brazil. E o aluno, então, vai ter 50 minutos minutos para fazer a exposição do trabalho, e depois cada integrante da banca vai ter até 20 minutos para fazer a admissão e comentários desse trabalho. E depois disso, nós vamos passar a palavra para a plateia, e por fim, então, fazer uma sessão fechada, onde fica apenas a banca, e depois a gente faz a deliberação final. Então, eu passo a palavra diretamente para o André Filipe, na ação do André Filipe Gonçalves. André Filipe Gonçalves, por favor. Obrigado, professor. Bom dia a todos. A gente já gostaria de agradecer pela orientação, ao professor Cidante, agradecer à professora Helena, que é uma atualização, que é doutorado, aos membros da banca do presente. E a minha tese é uma convida por meio da resolução de dez vezes, do programa de voz da reação em dias de dia seguinte, atualizado em 2020. Então, para essa pesquisa, foram publicados dois artigos, para escapas a um, com um retributório em parte, internacional. Todo o documento, assim como os artigos, ele está em inglês, ele foi dividido em cinco capítulos, onde, primeiramente, no capítulo do auditório, eu faço uma contextualização, onde eu complemento a revisão biográfica já incorporada nesses artigos, também apresento a problemática que deu antes desse trabalho, as contribuições, inovações e os objetivos. Nos capítulos dois e três, então, eu tenho a transcrição desses meus artigos, e, por final, no capítulo do quarto, eu faço um fechamento com as conclusões gerais, as limitações do trabalho, e as suas quais trabalhos futuros. Durante o desenvolvimento dessa pesquisa, foram consultadas mais de 180 referências bibliográficas. A apresentação foi dividida em oito blocos, e eu gostaria de trazer para vocês, primeiramente, as motivações que me levaram a desenvolver essa pesquisa. Então, primeiro, foi a experiência acumulada ao longo dos anos, na área de energia solar e o Fultai, principalmente em caças solares, que vem desde a minha graduação. As oportunidades que vêm surgindo pelo mercado, então, a oportunidade de poder estar acompanhando o crescimento, e a gente começou no mercado de EGD há um longo dos anos, desde o início, aqui no Brasil, e testemunhar, então, o surgimento de novo agente do mercado, a direção distribuída, que é o consumidor. E, então, nós temos aqui um grande utilizador, somado a isso, que foi o Programa de Energia Energética da Celeste do Fultor Fultor Fultai, que foi o nosso objeto de estudo. O mercado de EGD, para pequenos produtores, ele terminou em 2012, por meio da resolução 4.2 da ANEA, onde foi regulado a semana de compensação do NERA. Em 2015, teve uma atualização dessa resolução, que foi, por meio da 8.7, foram introduzidos novos conceitos de geração compartilhada no aprendimento de um múltiplo utilizado com unidades construídas. No início desse ano, então, foi publicado o marco legal da geração distribuída no Brasil, por meio da Lei nº 4.2.3. Dentro do mercado de EGD, existem inúmeras notárias, e uma delas é a possibilidade de integrar essa tecnologia rádio, as suas. Então, ao contrário de cozinhas centralizadas ou outras fontes de gerador de energia, a energia solar fotovoltaica, quando é conectada à rede de distribuição, ela pode ser instalada em estruturas já existentes de ambientes urbanos, como, por exemplo, os telhados. Outra unidade é que, tipicamente, esses geradores são instalados junto à carne de consumo que vem em conta, então, com as previstas notas para eficiência energética e indicações. O acesso a essas tecnologias, hoje em dia, ele está cada vez mais acessível em parte devido às novas regulamentações e políticas de incentivo que vêm surgindo no país. E, consequentemente, o aumento dessa demanda vem diminuindo os custos devido à produção em escala dos produtos. Esse gráfico, eu apresento, então, a evolução, ano após ano, da conexão de sistemas à rede elétrica nacional. Então, notem que é um aspecto bastante específico que vem crescendo de forma exponencial todos os anos. Com atenção, então, para os anos de 2021 e 2020, então, somente no ano 2021 foi instalada uma potência quase equivalente à potência total acumulada até o final do ano de 2020. Nesse ano, então, com a atualização para a data de ONU, nós já temos, aqui no país, uma potência instalada somente para o ano de 2020, 22, de acima de 2 gigas. Então, totalizando uma potência total para ser distribuído no Brasil de 11 gigas. Dessa potência total instalada, somente o setor residencial é responsável por uma partida de 50%. Então, hoje, já são mais de 830 mil unidades conectadas à rede de distribuição nacional e o estado de Santa Catarina tem mais de 26 mil sistemas conectados à rede de administracionais, totalizando uma potência de 164 megawatts. Desses 26 mil sistemas conectados à rede, 1.250 sistemas são reunidos de um bônus de um projeto de eficiência energética promovido pela CESC Celeste, que foi o projeto Bônus Automotai, onde foram subsidiados mais de 1.000 telhados de atendiziais, pontos como 60% na atrição dos times. Então, esse programa foi divulgado divulgado por diversos canais da comunicação e teve bastante aderência em todo o estado. Inicialmente, então, foram lançadas 1.000 vagas para a contemplação e esse projeto teve tamanho de sucesso logo na primeira semana, foram cadastrados mais de 10.000 candidatos e no final do projeto, então, foram contemplados 1.250 unidades. Cada unidade já tem uma potência, são todas as unidades aderentes, com potência instalada em 2.6, e o projeto, como um todo, totaliza 3 megawatts. Esses sistemas estão instalados ao longo de todo o território catarinense, divididos por seis e mais em regiões. Para que um sistema fosse contemplado, como o ônibus, ele deveria ter alguns pré-requisitos, tais como a acumulação ser entre 15 e 35 graus, e 12.000 graus máximo de 30 graus. Essa aderência deveria estar cadastrada dentro do CPF e ter um consumo maior, igual a 250 kWh por mês. O kit é composto por 10 módulos de silício múlti-cristalino, com 265 watts de potência e inversões de 3 kWh. Então, notem que esse projeto, que foi realizado há poucos anos atrás, em 2017 e 2018, ele tem uma tecnologia de módulo que, antigamente, nessa época, era um módulo típico de mercado, e hoje é um módulo obsoleto. A tecnologia é muito conhecimento do mercado. Então, hoje a gente tem disponível para comercialização, um módulo de até sexuais da potência. A região do estudo fica no sul do Brasil, que é uma situação que tem que estar localizado no Brasil, e nós temos os menores índices de radiação do país. No entanto, apesar de a gente ter os menores índices nacionais, os menores índices, quando comparados com regiões da Europa, como, por exemplo, da Alemanha, nós temos que esses valores são cerca de 20% superiores das melhores regiões da Alemanha. E quando a gente fala de área territorial, nós temos que, novamente, quando comparado com a região do nosso país, o sertaneiro parece ser pequeno, porém, ele equivale ao tamanho do país, ou, por exemplo, a Angria, ou até mesmo mais de duas vezes da Suíça. Então, é uma área bastante grande que está sendo avaliada. O objetivo, então, dessa pesquisa foi avaliar a velocidade dos sistemas de bônus fotovoltaicos dentro do Estado. Como que a gente fez isso? Por meio do desenvolvimento de uma ferramenta de auxílio a tomar decisão capaz de analisar como a ciência ficasse no desenvolvimento de micro-terradoras. Bem como também foi avaliado uma unidade da amostra de forma individualizada que a gente levanta, e entender um pouco mais sobre os papéis e os benefícios desse novo agente, sobre as diferentes óticas do mercado. Para atender esse objetivo, então, alguns objetivos específicos foram necessários, como inicialmente obter os dados de todos os micro-terradores do programa, obter os dados de satélites, satélites, com registros históricos, que tem radiação ao longo de todo o Estado, dividir esse Estado por regiões, mapear e identificar o ingresso de cada uma dessas unidades do Estado, usar conceitos de business intelligence para fazer análise e a gestão da informação desses sistemas, e desenvolver o algoritmo técnico estatístico para juntar a análise e validar uma amostra confiável dessa população. Foi feito, então, o cálculo da produtividade dos dados medidos desses micro-terradores e simulado a produtividade teórica para, então, comparar esses dois indicadores e botar um mapa de produtividade para todos os Estados de Santa Catarina baseado em indicadores técnicos e estatísticos. Foi apresentado uma análise energética detalhada de uma dessas unidades e apresentado, então, os impactos socioeconômicos desse consumidor que é o novo agente que veio surgir no mercado de verde. Esses dois objetivos específicos estão incorporados dentro do artigo número 2 e os primeiros dez objetivos estão dentro do artigo número 1. Esse artigo, o primeiro artigo, é o que eu apresento a tecnologia que se envolvida para a elaboração do argumento técnico e estatístico associado a uma ferramenta de vítimas internas. Tecnologias da informação parte da reprodução industrial e era digital são temas que forçam a indústria em geral a ser regimentada. Então, hoje em dia, por meio da implementação generalizada dos sensores no ambiente da produção, juntamente com o avanço da tecnologia de internet das coisas, é possível ter acesso à informação de diversos sistemas fotovoltaicos em tempo real e de forma remota. porém, nada adianta eu ter os melhores hardware instalados em sítio, em bloco, para a questão de dados sem que eu tenha ferramentas e métodos adequados para análise e tratamento e interpretação desses dados. Então, ferramentas de business internas, elas vêm se complementando principalmente na área de ciência de dados devido à flexibilidade para análise exploratória de dados e à integração com plataformas de visualização e dashboard. Como que funciona o curso de viagem? É dividido em quatro principais etapas, principalmente tem a etapa de atensão de dados, depois a segunda etapa é a etapa de restação, transformação e carregamento desses dados, então é aqui que acontece em todos os cálculos. Esses dados são armadernados num banco de dados ou num núcle de forma padronizada que seja compatível com ferramentas de visualização como por exemplo o tabu ou o power viagem só que essas informações tratadas e úteis elas somadas no conhecimento elas vão levar uma tomada de decisão. Para uma tomada de decisão com eficácia o conhecimento na área que o viagem está sendo aplicado em lei é indispensável. Então, a pessoa que vai tomar a decisão tem um conhecimento mínimo na sombra para poder interpretar todos aqueles dados tratados importados todos os medicadores. as aplicações ideais na literatura foram encontradas principalmente na área de administração produção que são conhecimento e tecnologia de informação. Poucas aplicações foram exploradas para a área de energia. Então, foi encontrado um estudo na Romênia de dois autores explorados para avaliar dados de produção de usinas ideais. Aqui no Brasil exploramos produções de BI para avaliar a gestão de dados de centenas de microgeradores fotovoltaicos. Como que funciona então a nossa ferramenta de BI? Primeiramente eu tenho dois dados de entrada os dados de geração do bônus os dados de retação incluindo o atas esses dados são tratados processados dentro da segunda etapa da etapa de ETL onde eu aplico o meu índice técnico estatístico esses dados são armazenados e padronizados em formato de tabela compatível então a plataforma Power BI da Microsoft essa ferramenta de visualização vai botar informações por meio de educadores técnicos e estatísticos e somada ao conhecimento que eu vou chegar aos resultados dessa ferramenta os dados de mediação são por um dos atas dentro dos atas a gente tem mil coordenadas geodiferenciadas para os dados de ETL essas coordenadas possuem informação de reação global em nada e estão distribuídas em uma malha de 10 km ou seja uma resolução espacial de zero de longa os dados de geração eles são dados monitorados durante o ano 2019 de janeiro a dezembro são registros de potência com resolução temporal de 5 minutos e integrados e transformados em registros de energia em uma aula então todos os inversores que sejam mesmo fabricantes e conectados à internet estão interligados em uma mesma plataforma que é a plataforma do anorexismo então isso facilitou bastante o processo de atração de dados o algoritmo técnico-statístico que está na etapa de ETL então como ele funciona esse diagrama de bloco ele mostra um curso onde inicialmente eu tenho como data de entrada o dado grupo que ele é transformado tecnicamente filtrado tecnicamente transformado tecnicamente aplicado os filtros estatísticos feito as transformações e verificações estatísticas e no final eu não tenho um banco de dados rápido para continuar as análises o filtro técnico ele foi desenvolvido com base na experiência acumulada ao longo dos anos trabalhando com sistemas fotovoltaicos aqui no laboratório da UBS e ele vive em três principais etapas onde a primeira etapa eu valido o dado diário a segunda etapa eu valido um dado inicial e a terceira um dado anual para que um sistema permaneça na amostra ele concitativamente precisa ter no mínimo 12 meses com dados válidos se ele tiver 11 meses com dados válidos e um mês com dados válidos ele é destacado a amostra a transformação técnica ela vai utilizar causada geração e vai transformar em indicadores de produtividade diária onde eu pego o dado da geração divido pela potência instalada no sistema e multiplico pelo número de dias que vai no intervalo em tempo especificado a transformação técnica teórica eu faço o cálculo teórico e eu multiplico os valores de reação inclinada do atlas por uma taxa de desempenho teórica baseada na temperatura que tipicamente se utiliza 80% o filtro estatístico primeiramente a gente vai dividir o estado em 4 regiões então a gente vai pegar aquelas mil coordenadas diferenciadas e dividir por partes estatísticas então para cada partícula eu vou ter uma faixa de radiação variando de valores mínimos e máximos desse indicador o método interpartial ele foi aplicado nas amostras para garantir então a qualidade de influência dos vírus e dividir o consumo de cada esses valores das amostras que ficaram fora da faixa mais do grupo bacícico interpartial eles são descartados da amostra então essa distância esses valores que estão fora da amostra são chamados de um risco e distância que seria a distância do bigode então teria que teoricamente aparar as ares do bigode que são os valores que estão acima do número de nível superior e o nível inferior dessa amostra então o filtro estatístico ele vai eliminar o número de expectantes da amostra com o objetivo de encontrar uma distribuição normal mais necessária inicialmente eu vou ter como dado de entrada no meu banco de dados a minha amostra dos sistemas aprovados pelo grupo do técnico ele vai botar então um box bot se existir algum ponto do escrevante da amostra ele vai eliminar esse filtro vai ser passado quantas vezes for necessário até que não haja mais o número de escrevante na amostra a transformação estatística ela pode ter essa de normalidade para verificar então se há uma distribuição normal e para isso a gente utilizou o método de plot L4 então para correlações maiores de 90% eu tenho a constatação da presença de uma distribuição normal aqui eu trago um box plot grande aqui para ilustrar aqui para poder representar então o meu estado de Santa Catarina como um todo que foi dividido em quatro partidos estatísticos e cada partiu estatístico é uma parte de imediação ou uma região para cada uma dessas regiões eu tenho um conjunto de amostras de refrigeradores e esses filtros essas amostras também foram incorporadas dos filtros técnicos e estatísticos na literatura nós temos a constatação de que ao analisar um grande volume de amostras de refrigeradores para o indicador de produtividade os valores tendem a resultar com uma curva gaussiana para eu verificar se existe uma curva gaussiana ou não basta comparar então a minha média das amostras com a medida em contato então a minha amostra composta aprovada dos técnicos e dos estatísticos eu vou interessar essas unidades dentro do estado e sobrepor sobre a minha malha de arco de radiação que são subidas de 10 a 10 quilômetros para isso então para fazer o cálculo da produtividade pior eu preciso identificar os índices de radiação para o endereço daquele meu telhado que vai ser então o ponto aleatório dentro dessa malha que seria meu ponto x esse meu ponto x eu vou identificar por meio de uma matemática da média ponderada então com esse valor identificado eu vou inserir na fórmula do nível que é para comparar com o nível medido os primeiros resultados dessa etapa são a função dos trúquios técnicos na amostra então aqui eu tenho o meu mapa de Santa Catarina em Giz onde as bolinhas vermelhas são sistemas linados e as bolinhas azuis são sistemas aprovados os gráficos aqui de barra a gente segue a mesma padronização de cores então notem que em uma base mensal o meu número de sistemas linados da amostra é menor do que uma base anual então na base anual os sistemas que custam pelo menos 12 meses são menos de 50% da amostra então aqui eu estou em uma população de 598 unidades aqui esse gráfico então eu trago para representar a superposição da amostra descartada e a amostra aprovada que no primeiro momento parece que hoje eu perdi bastante sistemas da minha amostra então será que eu ainda continuo com uma amostra simplificativa para continuar as análises então aqui primeiramente faço uma superposição para verificar se como está distribuído estão distribuídos esses sistemas ou onde o estado é uma nota que continua distribuído falou em todos os estados são carregalinos ponto a ponto e no ponto de vista do número populacional a gente faz um cálculo de um tamanho de amostra mínimo para essa população de 1.250 unidades então para um nível de confiança de 95% e uma margem de 105% nós temos que uma população representativa da amostra com dados confiáveis seria o valor de 377 unidades então como a nossa amostra populacional é de 590 unidades eu tenho uma amostra boa para continuar as análises quando eu aplico os fatistas estatísticos para os pontos georreferenciados lá para o resultado do mar com a base anual é esse então é dividido em 4 regiões onde a região é a região com os menores índices de radiação do estado e a região Pagos é a região com maior índice de radiação do estado para cada uma dessas regiões então foi identificado o conjunto de navegador presente dentro delas e submetidos então aos filtros estatísticos dessas 598 unidades da amostra 28 foram eliminadas resultando em uma população de 570 microgeladores onde que estão distribuídos esses 570 microgeladores 238 unidades estão na região 1 105 unidades na região 2 que é a faixa verde 143 unidades na região amarela e 84 na região vermelha que está mais cada mês todas essas amostras então apresento uma distribuição normal aqui o coeficiente de determinação é de 95% para todas elas e na grande maioria das amostras o hélio marginal está baixo de 2% nesse gráfico eu apresento então o boxplot de cada conjunto de microgeladores para cada uma dessas quatro regiões e aqui então tem a constatação da presença de uma curva da oceana pois a minha média é igual à mediana para todas as amostras e quando eu analiso as curvas de produtividade para cada uma dessas regiões eu tenho aqui que numa base normal eu consigo identificar como que a região de produtividade menos privilegiada no estado ela apresenta então os menores índices de produtividade então eles pararam a região com maior produtividade no estado é a região do bairro do Tere os resultados finais acertados então foram esse hábito de produtividade os mapas de rejeição inclinada e o mapa de rejeição dividido por parte de rejeição ou parte de produtividade esses indicadores técnicos e estatísticos então apresentam valores medidos e valores teóricos que são comparados e eu consigo aqui afirmar com 95% de confiabilidade o quanto que um sistema fotovoltaico vai gerar para qualquer uma dessas regiões do estado dessas 570 unidades da amostra a média de geração foi de 3.753 mWh por ano ou uma produtividade de 1.265 kWh a mesma análise na base anual foi feito na base mensal então aqui vem o gráfico de janeiro então notem aqui que a amostra para uma base mensal ela é maior do que uma base anual a região 4 por exemplo anual eu tenho 84 sistemas já para janeiro que é uma base mensal tem 174 sistemas para cataclar a média dessa região então aqui eu vou passar os slides mês a mês atitudes de curiosidade para vocês poderiam observar como que o estado se comporta em decorrência da salarialidade de radiação solar e consequentemente como isso interfere da produtividade dos sistemas estamos dizendo por janeiro fevereiro março abril maio julho julho agosto setembro outubro novembro e dezembro então esse foi um resultado bem interessante que eu gostei bastante de poder visualizar de forma claramente como que a interação interfere na produtividade para cada uma para todas as regiões do estado esse algoritmo técnico estatístico ele foi replicado para uma região Santa Catarina nesse caso aqui na Paraníola da Grande Coreia Nova dentro da Grande Coreia Nova nós temos 184 unidades contempladas pelo gônus e essa amostra o resultado dessa amostra populacional submetidão filtro ela vai ser comparada com a unidade totalitada dessa amostra com o objetivo então de entender um pouco mais o comportamento do senhor contemplado pelo gônus a residência selecionada é essa da imagem então o sistema fotovoltaico está instalado na água interior superior esse sistema ele está instalado a um pouco mais de 200 metros da luz onde tem uma estação hidrológica de sol com um alto nível de definição então os objetivos desse segundo artigo vem de encontro com os dois últimos objetivos específicos apresentados na tela que é analisar então a unidade de consumidor individualmente na amostra a ótica do consumidor quanto mais energia ele gerar mais será adquirida da da menos será adquirida da distribuidora então com isso nasce um novo mercado um consumidor produtor de energia o nosso consumidor interessado em investir na alteração sobre a ótica da concessionária a ERP ela muitas vezes pode ser vista como uma ameaça ao seu tradicional modelo de negócio praticado atualmente e sobre a sociedade em geral é interessante que a estrutura não veja a gente como uma ameaça mas uma oportunidade pois além de oferecer melhorias para o sistema de distribuição ela pode contribuir com o desenvolvimento de novos modelos de negócio e para a direção de emprego para o setor esse artigo ele está dividido em cinco etapas onde inicialmente então passa o estudo do recurso solar na inserção dessa residência e os dados para fazer essa análise são do Atlas brasileiro e da estação meteorológica da UAS foi analisado os principais indicadores técnicos que é o indicador de produtividade o yield teórico o yield projeto e o yield todos eles foram comparados e o PR que é a minha taxa de desempenho teórica de projeto e a medida foram orientadas as faturas de energia elétrica dessa unidade um ano antes da instalação fotocontagra do ano 2017 e o ano após e esse perfil de consumo e de geração foi analisado sobre a ótica da concessionária e a ótica do consumidor para identificar o consumo real dessa unidade geradora após a integração eu preciso fazer uma matemática aqui para encontrar o consumo instantâneo da energia gerada que é justamente aquele valor que a concessionária não enxerga fica por detrás do medidor sobre o ponto de vista das análises financeiras nós temos nós agora temos indicadores em TIP o PR e o PEC descontado e alguns revelados de energia foi feita uma análise de emissões de CO2 para essa unidade com base nas premissas do sistema interligado nacional e nos valores do MCTI a tabela para o ao longo do ano 2009 e a análise da unidade administrativa da amostra então quando foram submetidos esse conjunto de emissões aos filtros técnicos estatísticos aqui eu tenho o bot spot da evolução mensal e a amostra que foi apresentou 12 meses com dados vagos para uma amostra de 83 sistemas essa tabela apresentou a evolução mensal do conjunto das amostras submetidas ao filtro e que se mantiveram na amostra na base mensal e aqui na base normal então 83 unidades apresentaram pelo menos 12 meses que dado parado e a média dessa amostra foi comparada com o sistema individualizado em florenópolis a diferença foi com delta de 1,6% na base normal o que justifica então estar utilizando essa idade como uma unidade representativa da amostra quando a gente faz a análise do recurso solar no caos da unidade consumidora a gente então comparou a média dos últimos 10 anos antes da regressão automotor então de 2019 a 2019 e o ano de 2019 que foi o ano onde o sistema foi monitorado a regressão então aqui nós temos a constatação de que teve uma leve diferença do total de regressão no ano de 3,76% então o ano de 2019 foi leve a ver mais solarado do que a média dos últimos 10 anos esses dados reunidos da estação da URSC que são dados de regressão horizontal que são as barras azuis esses valores foram transpostos para o plano inclinado das barras amarelas e para o plano inclinado dos móveis que são as barras pretas e as barras laranjas são os dados que estão diretamente do águas com a regressão inclinada esse gráfico as barras são os valores de regressão e as linhas aqui eu tenho os dados de produtividade medida e a produtividade teórica e projeto então aqui eu tenho na minha linha azul os valores de produtividade e aqui a gente pode observar que o valor os valores medidos foram maiores do que uma base nova foi maior do que os valores teóricos e o de projeto assim como a produtividade a criação também apresentou valor anual superior aos de projeto então a unidade gerou 3.644 no Watt hora do ano e sobre o ponto de vista da APR nós temos aqui esse sistema dentro de uma APR superior a APR de projeto e APR teórica então essa APR é de 35% superior a uma APR de 80% extraída da literatura e uma justificativa para isso é que na literatura os valores médios do PR são em uso da média de sistemas com idade superiores a 10 anos nessa mesma literatura está constatado que para sistemas com os primeiros anos de geração os valores do PR tendem a ser mais elevados esse valor é de 100% que se justifica também por conta disso sobre o ponto de vista da Constitucionária que não se analiza as de energia elétrica aqui nesse gráfico de áreas nós temos essa área de azul mais claro o valor total de energia consumida do ano 2017 e azul escuro a energia consumida do ano 2019 segundo ponto de vista da Constitucionária esse consumidor teve uma redução de 18% que é o imunicato que é então devido àquele consumo instantâneo que fica conectado no computador então a Constitucionária não enxerga esse valor ela enxerga somente o valor comprado da rede e o valor que foi injetado sobre o ponto de vista do consumidor eu não tive uma redução de consumo eu tive um aumento um pequeno aumento mas eu tive 7,6% então fazendo aquele cálculo do consumo real onde eu tenho o valor da minha geração mais o valor da fatura de energia elétrica menos a minha alimentação eu tenho que essa unidade ela consumiu 5.143 kWh esse valor 3.919 são o valor da Constitucionária e 124 kWh são o valor da geração de energia fotovoltaica então dessa energia gerada cerca de 30% é consumida de forma instantânea e o restante é injetado na rede sobre o ponto de vista das despesas com energia elétrica essa mulher consumida teve um desconto acima de 51% abaixando diretamente nas suas faturas de energia então cerca de para o ano de 2009 cerca de R$ 1.650 o ano quando a gente faz as análises financeiras a gente verifica então os principais indicadores são dois cenários um cenário com subsídio e um cenário sem subsídio então para ambos os cenários eu tenho aqui a dependidade do colô pois a MPL é superior a 0 até o 85º ano para todas essas taxas de juros de TMA então a gente setou taxa de juros variando de 0 a 1,5% sobre o ponto de vista da TIR a minha TIR é igual a TMA ou seja é economicamente atrativa para taxa de juros variando até 5,5% com o cenário de metade sem subsídio e um retorno de até 10 anos sobre o ponto de vista do custo nivelado de energia esse sistema já apresentou valores competitivos em relação à tarifa da concessionária para TMAs também variando até 5,5% essa unidade evita 273 kg de CO2 por ano e o projeto como um todo evita cerca de 340 mil toneladas de CO2 por ano o que a gente concluiu então com essa pesquisa é que o uso de BI aliado ao algoritmo técnico-statístico ele proporcionou uma melhor exploração e análise dos dados ajudando isso então no suporte a tomar decisão de forma rápida e envasada os mapas de sistema de informação mostraram como cada região se propõe em recorrência dessa humanidade climática por isso foi um resultado bem dessa poder visualizar isso de forma a par intuitiva por ser uma idade de energia solar que pode consultar esses resultados como abacos com 95% de confiabilidade no sul do Brasil mais especificamente no estado de Santa Catarina então foram apresentados valores médios de produtividade acima de 1.200 kWh de kWh por ano ou 100 kWh de potência por mês essa metodologia desenvolvida ela pode ser utilizada para prever a geração mensal e urinal para futuros sistemas que serem instalados em qualquer região do estado do Brasil e do mundo desde que nós tenhamos acesso às informações para inserir então a ferramenta foi verificada a variabilidade internovo e estacional então por isso é indicado usar médias históricas de anos de dados para amortizar as diferenças viradas por anos ativos foi o caso que a gente comparou com a média de 2010 então para isso a gente tem um banco de dados bastante confiável que é o Atlas Solarimétrico o Atlas brasileiro que já é solar atualizado em 2017 incorporado mais anos esse banco de dados e quando a gente comparou esse banco de dados com valores medidos essa unidade tem uma diferença de 4,3% então como o sistema ele está produzindo dentro do esperado e também mostra que esse banco de dados utilizado para a simulação é um banco de dados que está prevendo ok então a diferença de 4,3% está bem dentro do esperado sobre a ótica da concessionária nós temos aqui que os resultados apresentaram consumo anual reduzido em 18% após a operação de volta e sobre a ótica do consumidor a unidade consumidora ela não apresentou uma diferença significativa no consumo teve ela teve um aumento inclusive de 7,6% no entanto quando a gente fala de despesas com energia elétrica essa unidade teve uma redução de mais de 5,6% as unidades consumidoras residenciais são os sistemas fotovoltaicos que mais crescem no mundo e essa conexão em massa a rede de distribuição ela vem gerando um certo paradigma para os funcionários que até o momento não sabem se isso é bom ou se é ruim A GD então para a gente concluir é um caminho de serenvolta com cenários cada vez mais competitivos e socioeconômicos atrativos no Brasil então aquele gráfico que eu apresentei com a evolução anual do crescimento da unidade fotovoltaica na geração de sublimina ele tem a crescer nos próximos anos tem muito para crescer então é um mercado da centro de combustível para o Brasil e esse consumidor esse sistema de produtores de energia vamos lá participando mais ativamente cada vez mais na geração disponível do país sugestões para trabalhos futuros primeiramente monitorar os dados no tempo real continuar monitorando esses sistemas de bônus para entender o comportamento desse projeto aprimorar os dashboards e transformar o montanamento da interativa para a pesquisa e fácil acesso para gestores transformar contrastar os dados de geração com dados de consumo assim como a gente para a autoridade individual fazer isso para toda a amostra de sistemas contemplados como o outro automatizar as análises estatísticas e realizar previsões inteligentes então aplicar técnicas de machine learning mapear outros estados brasileiros ou até mesmo todo o país aplicar essa ferramenta para gestão e estudos de habilidade de usinas virtuais que é um outro tema que está sendo bastante discutido na área de energia assim como as de marketing links estudar modelos de geração compartilhada e sistema de armazenamento utilizando as residências do projeto de pontos e aqui por exemplo eu trago uma aplicação dessa ferramenta em uma plataforma de viagem então isso aqui ainda quando a gente tinha acesso em tempo real dos dados do pontos eu consigo por meio de uma ferramenta de inteligência controlar e analisar de forma rápida quantos sistemas estão conectados na rede quantos que eles estão gerando em tempo real a potência total instalada fazer uma análise de outro região ou outro ciclo fazer uma análise detalhada e visualizada de uma das unidades então eu consigo inserir todos os tipos de informação lá de clube onde tudo nome cidade esse aí então é um indicador de produtividade medido que a gente fez e produtividade teórica para saber se esse sistema está gerando dentro do esperado ou não e quanto ele está gerando a menos ou a mais aqui é um print da tela para aquele sistema que a gente analisou no segundo da T então aqui eu tenho o meu íonimedido o meu íonimedido e a diferença entre entre esses dois valores de 4,3% ele está funcionando aqui eu tenho a identificação desse meu sistema não posso eu pular o nome do secretário mas quem quiser saber pode procurar um particular para eles as limitações da pesquisa algumas delas de forma técnica que eu já apresentei no trabalho foi por exemplo avaliar apenas uma unidade da amostra para o serviço de consumo porque a gente não tinha medição de sol para os valores de radiação a gente só tinha a valor de satélite e não tinha acesso a todo banco de dados de consumo no entanto além da da pandemia o maior limitador dessa pesquisa foi a lei geral de produção de dados que essa lei estava sendo implementada exatamente com o processo de revisão de dados e nesse período gerou bastante ressegurança jurídica por parte dos gestores do projeto que acabaram achando mais prudente cortar o nosso acesso e liberar somente os dados necessários para a gente conseguir finalizar esse tempo então gostaria de agradecer pela atenção e fico aberto obrigado obrigado então Rodrigo por se manter dentro do tempo por fazer uma apresentação bastante ressuscita dentro do nosso esperado eu vou passar diretamente a palavra para o primeiro membro da sua banda seguindo aqui a sequência do nosso da nossa portaria designando essa banda que eu gostaria então de chamar o professor do Ministério de São Paulo para fazer a sua reflexão obrigado por participar aqui conosco a gente passa a palavra Obrigado professor Ricardo Ritter também agradecer a professora Helena Nascolini e além do agradecimento parabenizar pela condução do trabalho que a gente teve a oportunidade de escutar e que foi apresentado pelo Andriga antes de fazer o meu papel de agruir no candidato a doutorado também agradecer ao programa de posação em engenharia civil por ter aprovado minha participação sempre uma satisfação participar dessas apresentações onde que se consolida uma longa trajetória eu tenho eu tenho que fazer a arguição e também eu vou dividir ela em três partes uma deixa eu ver como é que eu vou fazer eu vou botar uma ordem aqui falar da apresentação botar na ordem alfabética a apresentação depois falar do candidato depois no trabalho bom a apresentação Andriga te parabenizo pela apresentação é muito clara exatamente tocando os pontos então tenho só parabenizar por ela muito objetiva apresentando todo o trabalho e também com cuidado um cuidado que não sempre se tem um cuidado que você teve de atualizar inclusive os dados com a data de ontem então isso também é um cuidado que merece um elogio para você e também para o orientador e a co-orientadora de trazer o up to date das informações embora não afetam o trabalho que foi feito bom com isso eu encerro a parte da apresentação eu vou falar um pouquinho do candidato o Rodrigo eu acho que eu conheci ele aqui em São Paulo quando estava acho que no celular de Cato provavelmente me lembro que estava na equipe não sei se foi aqui a gente se cruzou algumas vezes e toda a trajetória esses praticamente 11 anos acho que quando ele estava no Decato ele era aluno de graduação depois fez o mestrado e agora apresenta aqui todo um trabalho de pesquisa bastante bem conduzido com resultados já publicados e com uma trajetória bastante uma derivada positiva então teve publicações já no passado onde tem um nível de um número de citações importante tem duas publicações que estão não sei se é o autor delas mas elas são bem citadas e essas duas publicações que você são resultados da pesquisa de doutorado elas ainda não começaram a ser citadas e em breve vão começar a ser citadas então você como recém-doutor acho que praticamente acho que no mês de agosto já terá um fator H4 já é bastante relevante comparado com a área então eu acho que mostra bastante a maturidade e uma trajetória bastante sólida acredito que também boa parte dessa trajetória também tem mérito na co-orientação professora Helena e também no orientador e o ambiente que tem aí no grupo foto e voltar então só tenho não conheço mais do 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 Andrigo além do contato que teve aqui mas pegando informações objetivas na trajetória aqui acadêmica então tem todos os requisitos né que mostram essa essa maturidade com relação a outra parte do trabalho parte do trabalho bom primeiro a minha não é inusitado eu já participei há dez anos dez anos atrás eu participei de uma uma banca com esse esse formato a época me chamou um pouquinho a atenção que o referencial clássico é o trabalho escrito na forma de uma tese mas você teve o cuidado de fazer um resumo expandido e depois comentar bem os artigos e os dois artigos eles estão associados com a mesma pesquisa não é um amontoado de artigos e se vê claramente né que não é o requisito para ser para apresentar um exame de doutorado é ter dois artigos não ela faz parte de os dois artigos eles são complementares e são resultados de uma mesma pesquisa então isso me deixou bastante tranquilo eu não tenho muitas observações no texto as que eu tenho mais formaz assim eu vou mandar vou digitalizar as páginas estão anotadas e tem algumas que eu vou falar aqui que seria bom são são muito simples tanto no abstract como no resumo você fala do programa da CELES que o objetivo é incentivar a geração da energia elétrica através da luz do sol e no inglês também o sunlight tudo bem se entende né mas por todo o rigor a luz é a parte visível do espectro da radiação eletromagnética então é só substituir luz lá e põe aquela radiação solar tanto na parte inglês como na parte na parte inglês e na parte em português a gente usa na forma coloquial mas no documento não porque os sistemas fotovoltaicos ele não usa só a parte visível ele usa a outra acho que foi só esse detalhe depois são coisas que são que eu vou mandar por escrito né vou mandar as páginas que eu anotei que são não são muitas e eu tenho uma curiosidade né que certamente vocês devem ter avaliado não afeta os resultados mas quando você usou os dados de radiação solar lá do do Atlas de 2017 aqueles dados que saem que saem eles estão considerando o azimuth orientado para o norte e a inclinação na latitude né e nem todas as mil duzentas e poucas casas lá que tem estão com essa orientação você chegou né certamente você põe no texto ali a produtividade varia os PRs também você chegou a avaliar um pouco essa o efeito é o que que acontece a gente não tinha acesso a todos os projetos que a conversa de telhado de todos esses temas para a gente poder calcular o valor de radiação de incidentes no plano de móveis e ver o quanto o fato ele estaria produzindo né para comparar com essa produtividade teórica ideal que seria extraindo os valores de radiação do satélite do fato né que está de azimuth zero e inclinação em volátil local então o que a gente comparou a gente comparou o dado medido pessoalmente o dado medido de geração com um valor teórico nas condições ideais para a gente analisar então como que esse sistema está se comportando né quando comparado com a melhor condição de radiação tá o sistema que a gente conseguiu entrar nesses detalhes foi o sistema do segundo artigo onde a gente conseguiu explorar projetos e até o local tirar o pó e também complementar os dados de medição de satélite com os dados de uma medição de sol então a gente tem informação do bônus também que isso também é uma certa alimentação do trabalho que os sistemas eles estão dentro daquela daquela faixa que é entre 15 e 35 graus e no máximo 30 graus a gente tem um artigo que eu publiquei em CBMs onde eu faço um estudo comparativo entre o sistema do indivíduo e o sistema realmente que eu faço que eu mostro que a apagação de medição espiritual tem bastante impacto nos recitados porém quando a gente fala de inclinação de interiável os recitados não são tão significativos agora nos dois recitados de mais ou menos 90 graus já tem influência na produtividade como a gente tem uns dois recitados de 30 graus ele é um mesmo mais metal bom está dentro dessa eu acho que fica mais próximo das condições teóricas ideais não perfeito os resultados mostram que praticamente funciona bastante bem parece que as casas estão bem orientadas ou a orientação é pouco relevante porque os telhados são apropriados para essa incorporação uma coisa eu queria te perguntar o algoritmo técnico estatístico para descarte de geradores com dados falhos ele existia ou foi uma elaboração sua não isso foi a elaboração da minha tese perfeito então essa foi uma elaboração sua e ela pode ser explorada em outros junto com a metodologia que você coloca como tem uma seria inédita que é o BI junto com a tua metodologia e também você pode ter uma grande vantagem que não vai precisar usar muito mais processamento podia comentar um pouco as vantagens tu coloca um pouquinho assim como uma das vantagens mas não detalha muito gostaria de aproveitar porque as técnicas de preenchimento de lacunas eu posso abandonar elas que tu está apresentando uma coisa muito mais ágil e que dá bons resultados isso é um grande benefício é também que a gente descartar essa média esses valores da amostra sem precisar preencher lacunas então a gente faz um técnico bem rigoroso para deixa eu só pedir para o meu pai ligar a câmera e dá para desligar a câmera o pai pode desligar a câmera aí não fica a grande vantagem que a gente por aplicar um filtro técnico bem rigoroso a gente dados que tem pelo menos sistemas que tem pelo menos 12 meses com dados válidos que são aqueles requisitos do nosso filtro então então para ter 12 meses com dados válidos a gente tem que ter pelo menos 8 horas de dados horários só para pensar e 15 dias com dados válidos para validar por mês que atendem o primeiro filtro então ele tem um número de sistemas com esses 12 meses então esses são números de valores mínimos para a gente ter uma média significativa sem a necessidade de preencher vacunas então esse é o a gente poderia até ser um pouco menos rigoroso nos filtros mas mesmo aplicando muito bem agora a gente continuou com a mostra bem significativa tá bom Rodrigo muito satisfeito pela tua forma de responder e colocar mais questionamentos mais sim curiosidades eu não vou dedicar mais atenção a apontar coisas como eu falei eu vou mandar a digitalização de algumas frases que estão truncadas merece um ajuste e sobretudo aquele outro comentário que eu fiz sobre utilizar a luz né então eu vou mandar para o orientador e aproveito para te parabenizar desejar que você siga trabalhando aí na área e para me dar também mais uma vez o orientador a co-orientadora e devolvo a palavra ao atrizio Ricardo Obrigado Obrigado quer pelas auxiliações a gente vai integrar elas na versão final do trabalho do Rodrigo e aí eu passo para se conhecer a palavra do professor Samuel Abreu para fazer as suas questões da quantidade, obrigado Samuel por participar com a gente obrigado, Ricardo bom dia a todos os presentes hoje na banca vi que tem bastante gente presencialmente também eu gostaria de estar presencialmente na verdade eu estava planejando de ir para participar presencialmente mas infelizmente coincidiu com o dia bastante aterefado aqui em São José então já estou aqui desde manhã cedo acabou não dando para estar por aí, agradeço então o Andrigo pelo convite professor Ricardo, professor Helena orientador e orientadora do trabalho pelo convite e agradeço especialmente também ao Andrigo por toda a atenção dada no trabalho, porque os dados são de interesse prático bastante bastante importante para mim, então aquela coisa de em casa de Ferreira de Petro Paulo a gente tem o equipamento em casa e não faz um levantamento detalhado desse e essa oportunidade do do Andrigo desenvolver a tese de doutorado e fazer todo esse trabalho bastante detalhado de análise dos dados para mim é um feedback em termos do que é a economia que está sendo proporcionada questões de gasto tudo sobre sobre a minha vida pessoal que ele falou que que com a LGPD ficou tão restrito de poder avaliar essas informações então vamos partir aqui para comentar o trabalho eu tenho algumas anotações que eu fiz algumas coisas ali já o próprio Zilli já perguntou e tu já respondesse eu só vou pedir o Andrigo eu estava com dificuldade até anotei no chat ele estava com um pouquinho de dificuldade de ouvir as suas respostas para o professor Zilli então se tu conseguir te aproximar um pouco mais do microfone para mim eu acho que facilitaria um pouco está certo? com relação ao formato da tese essa ideia de agregar os artigos botar um preâmbulo uma conclusão geral ela é bacana ela ainda está em desenvolvimento na minha compreensão a segunda vez que eu participo acho que o Zilli comentou também que só tinha participado uma vez essa é a segunda vez que eu participo de uma banca que foi a partir da montagem dos artigos e está bem melhor que a anterior que eu participei aquela ideia de fazer um resumo estendido no começo aquilo já te dá já te posiciona no trabalho só ainda continua os que tem uns problemas que são meio insolúveis então como o artigo é diferente vai para a revista é diferente passa para os revisores diferentes acaba tendo que repetir algumas informações então ao longo do texto quando você vai lendo daqui a pouco você bate num parágrafo e começa a ler e pensa será que eu já não li isso antes será que eu pulei alguma coisa voltei no tempo aqui na na tese mas eu acho que é natural que aconteça eu diria que a metodologia que você adotasse de fazer aquela assim bem separado a outra que eu participei a pessoa tentou mais ou menos emendar os artigos com o texto e não funcionou bem no teu caso lá deixar seus textos originais como são e uma introdução e uma conclusão em cima disso eu acho que foi bem melhor tá com relação ao ao que tu coloca ali como chama de apêndice eu considero anexo eu não incluiria os artigos já que os artigos estão no texto eles acrescentam 40 páginas de anexo ali que se alguém foi imprimido tem gente tem velha guarda aí que gosta de imprimir no meu caso acaba ocupando muito espaço e eu não sei nem se tu podes publicar já que isso aí fica à disposição e artigo de revista pode ter até alguma coisa de direito autoral aí da da C.V.E.R. da editora com relação aos artigos não sei até que ponto pode ser publicado ou não talvez botar só a primeira página do artigo para mostrar que realmente aquele texto é o texto do artigo e deixar por isso tá ok vamos para o texto eu costumo passar o texto mais ou menos em ordem porque eu tenho texto aqui com as anotações que eu vou mandar para ti depois por e-mail pdf acaba que o texto tem muito poucas correções na minha opinião até porque já já passou por revisão então se tem alguma coisinha que escapou a gente acaba pegando falei ali não vai resolver no artigo mas no texto final da tese talvez tu possa acrescentar então eu tenho algumas curiosidades certo eu vou chamar mais de curiosidade porque às vezes é até uma uma assim um não entendimento de primeira né porque para ti que tu desenvolvesse o trabalho com certeza tu sabe bem melhor cada detalhe que está ali dentro então aí às vezes a gente não tem um bom cumprimento uma boa compreensão aí é satisfatória a tua explicação outras vezes é uma divergência de opinião ou até uma sugestão de melhoria em algum ponto tá então vamos lá eu não sei se estás com um texto aí junto próximo de ti no computador mas como eu vou eu vou falar o número da página onde eu quero comentar talvez facilite então lá na introdução página 27 isso é curiosidade tá tu colocasse ali que o segundo dados da Bersolar a geração do PV no Brasil tá em 7% 7,6% da matriz né o que é um valor pequeno inclusive tu cita ele é pequeno esse valor não é muito grande não eu tô achando que eu tava vendo até no BEM no balanço energético de 2000 de 2000 onde é que eu vou ter aqui de 2021 tá como 1,7% então é um salto para 7,6% um pouco exagerado tu terias como me dar uma esclarecida? esse aqui até no congresso lá tinha um acho que foi o piastro falou um ponto de 1,2% depois o professor foi o juiz e falou oi então esse valor aqui é 7,6% o professor é um valor para 8 mas o valor da mediação aqui segundo os dados da pessoa é 7,6% a soma é isso a energia é fotovoltaica na verdade é a energia é fotovoltaica é fotovoltaica e potência estabada não em direção não é isso tá só uma então esse dado é um dado de potência não de energia potência instalada é o quanto que a ponta solar representa na matriz nacional desculpa que eu não peguei Andriu é o quanto a ponta solar representa na matriz solar e potência instalada potência instalada tá ok obrigado na página 34 deixa eu pegar deixa eu pegar aqui opa tem essa tabela 1.1 ali e eu não sei até voltei no texto para tentar ler mas tem alguns números que estão em destaque amarelo que eu não consegui pegar o porquê que desse destaque nesses números especificamente vocês vão explicar esse aqui é só para mostrar que o crescimento ele é exponencial só para estar aqui existe um crescimento exponencial porque eu não posso falar o crescimento exponencial sem que realmente seja exponencial sim mas isso está comentado no texto em algum ponto que eu pulei tá está comentado no texto tá joia aqui depois eu tive dificuldade eu voltei atrás li o parágrafo próximo anterior não acabei no contexto isso aqui eu imaginei que fosse isso porque eu via que era onde estava dando os saltos maiores que tu destacaste tá tá joia lá na página 65 deixa eu pegar aqui o que eu quero falar lá tá página 65 tu tens aquele gráfico que tem a distribuição de todos os todos os os telhados que foram instalados e aí tu fizesse uma coisa aqui na apresentação que eu acho que não estava o texto aquela separação entre os que foram eliminados e não foram eliminados ele não está aqui na tese porque a gente deixou que ficar muito repetitivo a gente optou em tirar o texto e deixar um gráfico que ficasse em dois tipos de fotos porque tu sabes que aquilo ali ajudou bastante quando eu vi até o meu comentário sobre esse gráfico dessa figura 2.8 era justamente que como tem sobreposição tu não consegue enxergar o que foi o retirado foi mais do que o que ficou a impressão que tu dá quando bate o olho aqui é que o que ficou os selecionados é bem mais e aí tem até a pergunta que eu estava querendo te fazer tem os azuis azuis claros e vermelhos azul claro na verdade mistura de vermelho com azul é isso é que isso aqui é que como eu fiz isso aqui na ferramenta de pódio de ar a cada mitad desses contínuos azuis ou vermelhos eles tem um valor de potência ou de produtividade de pódio de produtividade na verdade eles estavam sendo realizados e tinham um valor de produtividade e aí conforme ele tem um valor mais alto ele fica mais escurindo tem um valor menor mais claro então por causa disso ficou mais certo da zona entendi mas isso isso não está comentado no texto dessa variação de cor não é? não não é que assim ele está mais escuro também porque isso é uma questão da ferramenta mesmo ele está mais escuro porque às vezes no mesmo ponto tem mais de um de fichador então é a sobreposição de várias camadas da tinta azul entendi tu tentasse fazer isso aí com os pontos menores um pouco Rodrigo? então até tentei assim eu peguei esses pontos e eu peguei no máximo a o 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 em um parque fica um pouco menor, mas não fica assim essa cara bonitinha que está aqui. Só os pontos distribuídos. Não, é que eu imagino, cada círculo desse é quase o tamanho de uma cidade. Então, quando uma cidade tem várias, vai ficar um em cima do outro, fica difícil de visualizar. É por isso esse recurso de ficar mais escuro, deve ser isso. É, mas a questão representa um bom de sistemas aglomerados ali na região da Ilha de Doenópolis, por exemplo, da toda a liberdade. Sim. Indo mais para frente, Andrigo, lá pela página 72, achei bacana a separação em quartis, que tu faz para determinar aquelas religiões. É muito bacana que eu não conhecia, apareceu para mim meio como novidade aquela aquela faixa no sul do estado de Santa Catarina, que é claramente a divisão entre a parte baixa da parte alta do estado, aquilo ali é a beira da Serra do Mar passando ali, ficou bem bacana. Comentasse ali algumas coisas em relação às curvas serem diferentes, não é? Deixa eu só pegar certamente a máscara. Ali tu faz uma comparação de todas aquela distribuição normal, e aí tu joga a culpa da distribuição normal ser um pouquinho mais assim, mais ampla ou mais fechadinha de acordo com com o clima, tá? Eu acho que assim, a impressão me dá tentar buscar um argumento, porque quando fala ali que tu usa janeiro, por exemplo, ah não, janeiro, o clima no estado é mais homogêneo, não é? Eu não sei se isso é verdade, tá? Eu acho que o clima no estado em janeiro ele é muito chuvoso no litoral e ensolarado na região do Planalto Oeste, né? Então, não sei se vale se é uma seara muito boa de argumentar, porque tu não vai entrar em detalhe do estudo disso aí, não é tua função, tu não é o climatologista que vai fazer, a gente tenta arranjar uma explicação, se ela estiver bem clara, eu acho que fica fácil de dar, e quando ela é um pouco suspeita, a gente tem que tomar cuidado, porque não, às vezes, a pessoa vai afirmar que é isso e não foi estudado a fundo se foi realmente isso, tá? Ok, certo. Então, outra coisa que eu gostaria de comentar, e eu acho que se tu comentasse também, porque está claro na tese qual que é o teu objeto de estudo, não é? Mas, assim, se tu desenvolvesse uma metodologia, pegasse uma série de sistemas instalados, 1250, separasse, aí já, bem legal, tudo, sabe? Tudo com muito critério, tudo bastante cuidadoso, e aí tu comenta que essas conclusões, elas podem ser generalizadas, e a metodologia também. Assim, eu concordo que a metodologia ela é genérica, você pode aplicar para outras situações, eu só colocaria um parênteses aqui, assim, que como todos os sistemas ali são iguais, diferente na instalação, orientação, tem um pouco de diferença, mas é que os seus filtros tu acaba igualando eles um pouco mais, não é? E eu acho, assim, por uma coisa mais genérica em termos de produção anual, do sistema fotovoltaico, seria legal a gente ter no sistema um aporte de sistemas diferentes, com potências diferentes, tá ok? Eu não sei, assim, se tu deixa claro no texto que generalizar essa conclusão não tem essa limitação, tá ok? Não sei se nas limitações do trabalho tu citasse isso, mas é uma questão que eu acho relativamente importante. Tá joia, André? Não sei se querias comentar alguma coisa sobre isso? Não, é, eu acho que dá pra tentar justificar melhor essa questão. Um pouco mais claro aí. Tá, aqui tem. aqui só um comentário, como eu nem ia falar isso aqui que tá anotado ali, dá uma geral no formato de fórmulas, tá? Que quando passasse do paper pra tese, eu acho que alguma coisa se perdeu ali. de... Eu vou te mandar se algum de vocês me indicou, né, mas eu já vou mostrar pra você que a questão da qualidade de medida da produtividade. Eu costumo utilizar kWh, barra, dividido, kWh, pico, vezes, no continho, dia. Aqui é o que ele tá no, no atos. mas teve um artigo que foi o primeiro artigo da sistema ou NEM, da tecnologia, acessão, ela, os revisores pediram pra mudar essa medida de medida, né, a física de medida e disseram que tava errada, quando eu apresentei. Então, quando eu fiz a inscrição do artigo, eu segui exatamente o que tava no artigo original. Mas no meu texto, nas minhas conclusões, né, a gente responde hoje, é um teatrinho da que eu tô acostumado ativar, que é o artigo do artigo do artigo do artigo. Então, por isso que vai ter alguns gráficos, assim, por exemplo, esse das curvas, né, de instituição manual, aqui, de produtividade, que tá lá, lá, né, o artigo, por exemplo, da sua casa, tá, nesse dia. Uhum. Ah, beleza. Tranquilo isso aí. O, o, outra coisa que tu comenta, né, tu comenta não, quando tu comenta sobre a questão de, de pico, né, tô falando aqui de um comentário que você tem na, na página 101, né, que aquela questão da produção não tá, não tá, não tá coincidente com o horário de pico previsto pela Celesc, né, tá citado aqui, talvez tu tivesse, tu pudesse colocar lá no teu sugestões de trabalhos posteriores, justamente alguém investigar isso, né, porque com o pico mudando de posição, independente da hora que ele for, for colocado, a questão produção, exportação pra rede se altera completamente, né, então, acho que, sabe assim, com certeza o grupo aí tá mexendo com isso aí e dar um bom trabalho de doutorado trabalhar só com essa questão de quando injetar de volta, quando consumir localmente e questionar, né, se o horário de pico tá correto ser colocado no, naquele horário, né, acho que é uma coisa que a gente tem que evoluir, tá ok? Uma pergunta aqui, ô, Andrigo, quando tu colocas a diferença, eu vou usar como base aqui o, a figura 3.7, mas ela se repete em outras situações, tá? Tu coloca a diferença sempre em valores absolutos, tu nunca coloca ela positiva ou negativa, por exemplo, considerando que subestimou ou superestimou, qual que é a página? A figura 3.7, a página 101, 101 não, é 105, 105. Não, 105 não, desculpa. É que eu acabei vendo na 101, é que na 105 tem também. É que tu, quando tu bota a diferença entre valor medido na produção e valor estimado, a partir, por exemplo, do Atlas, tu sempre bota essa diferença como se fosse um valor positivo. Ela sempre deu positiva ou tu optasse por apresentar ela em um módulo? Não. aqui ela ficou sempre um valor medido comparado com o que a hora que ela ficou assim. Porque se, assim, o, a diferença na média anual ela deu menor do que ela da mês a mês. Bem menor. ela sempre superestimou, é isso? Desculpa, o modelo sempre subestimou? Sim, os valores medidos sempre ficaram acima. Sempre ficaram acima, mês a mês. É isso? tchau, 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 tchau. Na verdade, nem, a figura 3.7 não mostra o que eu queria comentar, tá? Eu acho que era naquela da 3.9 mesmo, fica mais fácil, né? Tu tens uma diferença anual de 4.4% e eu vejo que mês a mês essa diferença ela acaba sendo maior. Não teve? Sim, essa diferença é superior. Até ali, no final, nas conclusões eu coloquei mais um 4.3. Aí eu coloquei mais um porque é uma diferença superior à diferença abaixo. Tá. ok. Eu ainda tô com um pouco de dificuldade de te ouvir, tá, André? Outra afirmação ali que eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado quando faz é aquela que tu que tu comenta que o que o PR foi inferior nos meses quentes. Eu acho que que também não tem informação suficiente pra afirmar, tá? porque o pior mês é o outubro que não necessariamente é um mês muito quente, então talvez tenha algumas outras coisas envolvidas com isso, ok? E deixa eu te perguntar aqui, eu já tô me encaminhando aqui pro final, tá? É o último comentário final que eu queria fazer. Dois, eu ainda vou fazer uma pergunta depois pra ti, mas esse é comentário sobre o trabalho. Pergunta é pessoal, é pra informação, é um interesse particular meu aqui num outro projeto. A Celesc, ela deixou de fornecer pra vocês que tipo de dado? O dado de consumo. A gente, até quando a gente foi conversar com a Celesc, ela foi o nosso impedidor de continuar analisando o sistema de tempo real. E quando a gente marcou uma reunião com os gestores do projeto do Bônus lá na Celesc, pra gente apresentar pra eles a nossa ferramenta e mostrar os resultados do projeto na época de geração. Então, quem tinha liberado o acesso tinha sido gestores da Índia e aí quando eles viram o que a gente tinha em mãos e assim, a quantidade de dados e como que a gente conseguia extrair informações deles, eles caras encostaram no primeiro momento, mas depois eles acabaram ficando assustados. A gente sabia de todo mundo e a gente lhe dava de tudo do Bônus. e a gente foi lá pra tentar pegar o outro lado. A gente tinha o lado da geração e a gente queria pegar o lado do consumo. A gente até ficou dois anos tentando obter esses dados, a gente teve que fazer um convênio em curso de Celesca, aí veio a questão da pandemia, não deu muito certo. Os dados de consumo também pra baixo, consumidor de baixa tensão, a Cura B, não tem dado de massa, só dado mensal, como no caso da casa do segundo artigo. Então, ele também ficou um pouco limitado, não tem uma temporal parecida com a com a de geração. No caso, então, é isso que eu queria perguntar, porque todo consumidor que tem o sistema fotovoltaico do telhado, recebeu um medidor digital. as informações deles não são armazenadas, porque é um volume de informação muito grande, e aí eles só têm armazenado informação sobre o consumo mensal, é isso? Eles não têm nenhuma informação instantânea? E aí, expanda um pouco a pergunta, eles não têm informação num intervalo de tempo menor, armazenada, ou o sistema não faz esse tipo de medida? Não, eles não têm essa informação, eles não armazenam, até quando a gente estava lá, eles falaram que não compensa armazenar fazer dados de massa para consumidores de atenção, até tem outra pesquisadora que é a Númer, que o mestrado ela precisava ter dados de massa de unidade de baixa tensão, e também é o mesmo problema. Certo, e o consumidor, ele pode ter acesso ao seu próprio dado? Sim, vocês podem solicitar. Mas esse dado, digamos o seguinte, a medida está sendo feita, só não está sendo armazenada. Digamos que eu quisesse armazenar esse dado. Eu não sei se nessa resolução temporal. É que eu sei que a gente tem um projeto aqui no IFES que justamente o pessoal está colocando um sistema em cima do medidor para poder coletar o dado, porque tem dificuldade de conseguir esse mesmo dado com a concessionária. Então, na verdade, estão fazendo uma redundância de medida, porque a própria concessionária poderia fornecer o dado e a gente armazenava e eles não usariam. se o proprietário poder pedir, se não tiver uma alimentação lá para o parque dele, isso é para nós. Mesmo para a gente conseguir o dado mensal, a gente tem que fazer esse termo, esse convênio para tentar pegar esses dados de todas as unidades, mas era só uma base mensal. Até eles comentaram que seria muito complicado liberar o acesso ao dado de consumo, a gente poderia falar que você pode usar isso para alguma coisa máxima, então, vamos por que eu consegui identificar quando a pessoa está olhando na casa, então, você consegue roubar alguém, você consegue invadir a casa da pessoa que sabe se ela tem. Sim, sim. uma observação com relação à LGPD, a LGPD chegou com força e, no final das contas, todo mundo ficou meio com medo aqui, o Brasil é o reino da insegurança jurídica, então, você ficou com medo de usar alguma informação e depois descobri que não poderia usar ela. Só que, eu, particularmente, eu ficaria muito feliz que a LGPD evitasse que as pessoas ligassem 20 vezes por dia para a minha casa querendo vender produto e isso ela não conseguiu evitar. Em conversação, o nosso trabalho de pesquisa agora ficaram com uma limitação adicional que impede que a gente consiga trazer informações novas, fazer a pesquisa com um pouquinho mais de liberdade, e, mas, por outro lado, eu vejo isso aí como uma janela, porque, pelo que eu entendo, e aí tu me corrija que tu estás mais especialista nesse assunto do que eu, esses BI's, você pode fazer monitoramento contínuo das coisas, você vai ter um dashboard lá que você, a hora que quiser, você entra lá na internet e verifica como é que está a situação naquele instante e aí você tem a massa de dados para analisar em qualquer ponto do tempo que a coisa foi feita. Então, eu como usuário de sistema, eu queria o meu sistema lá montado dentro de um serviço fornecido onde eu pudesse consultar a qualquer momento, inclusive com as minhas informações sendo compartilhadas através de um mecanismo de inteligência artificial, sei lá o que que eles aplicariam, para me dar feedback de uso do equipamento, até sugestões de melhoria de uso. Então, acaba que se por um lado trava um pouco o que a gente consegue fazer, talvez ele abra uma oportunidade de novos negócios, certo? Quem sabe se a venda de serviço de BI para te propor controlar uma série de consumidores e aí você tem formato, aí você criar o teu próprio banco de dados de gente que autorizou utilizar ele, você consegue informação suficiente, para transformar isso em um serviço. Eu acho que vai acontecer naturalmente, né? Hoje em dia, com todos os mecanismos de inteligência artificial que estão sendo aplicados em tudo, alguma coisa do gênero vai acabar saindo. E outra, última coisa, agora uma pergunta, Rodrigo, digamos que eu queira reproduzir para o teu segundo trabalho o que tu fizesse com os dados ali da casa dos telhados da Celeste, dos meus telhados, que informações, digamos que eu vou comissionar o sistema ainda, que informações tu acha mais importante eu começar a armazenar? e a partir do que tu fizesse lá e sentisse limitação, o que que faltou para tu poder fazer o trabalho que tu achas que poderia ser armazenado se fosse começar do zero? A segunda casa. Oi? Isso, digamos assim, eu tenho um sistema aqui, eu estou falando basicamente do sistema de risco aqui que a gente vai comissionar ele daqui a duas semanas. Eu gostaria de fazer esse tipo de comparação para depois mostrar para a instituição o quanto que a gente está ganhando com essa instalação. Então, eu tenho aqui uma instalação, tenho o sistema funcionando, eu não tenho como voltar no passado para medir alguma coisa, mal, mas eu tenho um sistema aqui que é medido como a gente consome em média tensão e a partir do comissionamento daí eu vou ter informação, vou ter que ficar levantando informação por um ano para frente pelo menos para a gente acompanhar o funcionamento do sistema. O que que tu recomendaria para eu cuidar nesse momento agora que pode me fazer faltar no futuro? Acho que você pode ter a instalação meteorológica de metodologia e armazenamento desses dados de radiação que tem que ter no artigo pegar os consumos históricos de energia antes da integração do sistema de vocês para fazer esse comparativo antes e depois dos perfis de consumo e por ser uma unidade de média de atenção você consegue solicitar dados de massa para o funcionário você tem uma redução cultural melhor do que a que eu tive para essa casa que é apenas mensal você vai ter uma análise mais única do que a minha dessa casa que faz isso pode ser uma unidade de comunidade de canal de produção em relação ao as informações que vão sair e vão ser produzidas a partir do momento do funcionamento simplesmente pegar o o que me fornece o inversor e armazenar tal que é nessa metodologia a gente está analisando só dados de geração aí a gente vai pegar outros indicadores como temperatura verificar outras questões diretamente no sistema fechou então muito obrigado pelos esclarecimentos todos parabéns de novo pelo trabalho desenvolvido pela equipe todo mundo eu sei que está tu está o Ricardo está a Helena mas tem mais gente tem outros colegas do laboratório que com certeza deve ter colaborado bastante então parabéns para todos eles e aí devolvo a palavra então para o Ricardo Ricardo obrigado então obrigado Samuel a gente vai incorporar então as questões dentro da versão que está o trabalho do Rodrigo e dando sequência aqui eu gostaria de chamar a professora Ana Paula Mello obrigado Ana Paula por estar com conosco aqui hoje então por favor pode começar a questão do Rodrigo bom dia a todos me escutam bem sim ótimo porque está em obra aqui em cima na civil e está com um pouco de barulho primeiramente obrigada pelo convite professor Ricardo professor Helena Andrigo obrigada pelo convite também é um prazer estar participando da banca primeiramente eu gostaria de te parabenizar pela apresentação foi muito clara a tua apresentação a maneira como tu apresentou não ficou pesado passou muito rápido o teu tempo da apresentação tuas figuras as tuas tabelas estão muito bem apresentadas muito didáticas e e ficou o teu texto na leitura também Andrigo ficou muito tranquilo pra ler tá ficou tem um começo meio e fim eu sei que é uma defesa por artigo que muitos ainda estão tentando se habituar com essa defesa por artigo eu sou totalmente a favor dessa dessa maneira de publicar de defender a tese de doutorado e a de mestrado também que tem essa possibilidade é gostei muito do teu resumo que tu fez ali expandido pra apresentar o teu trabalho é só fiquei um pouco na dúvida porque que tu fez ele em português eu acho que ele poderia ser em inglês pra dar continuidade toda do teu trabalho pra não misturar tanto a linguagem né inglês português ali no teu texto mas eu acho que essa publicação de artigo é um ganho pra ti é um ganho pro teu orientador pro teu co-orientador e pro PPJEC como um todo né então te parabenizo por essa por essa defesa por publicação de artigos eu também tenho um pdf com alguns comentários que vou te encaminhar é independente se é uma defesa por artigo que já passou por 32 milhões de revisores com know-how né super elevado aí do teu assunto da pesquisa eu acho que a gente aqui como banca ainda tem o dever de poder argumentar e avaliar o que que a gente gostaria de ter visto talvez né ou o que que poderia ainda ser modificado com algumas questões da apresentação do teu trabalho confesso que fiquei um pouco confusa com com teu título objetivo e os teus objetivos específicos por que que eu te comento isso é eu acho que os teus dois artigos eles deveriam ser é uma consequência do teu título né do teu do teu objetivo principal então teu objetivo principal é o que tu apresenta no teu título e os teus dois artigos eu vejo como uma consequência do teu trabalho por que que eu comento isso Andrigo porque quando eu fui analisando o teu trabalho já no resumo expandido ou na questão da introdução ou dos artigos tu várias tu comenta várias vezes o objetivo desse trabalho é isso o objetivo desse trabalho é isso e nada é e eu vejo que o objetivo do teu trabalho é o teu título os teus dois artigos são consequências do teu trabalho né e daí quando eu vou em objetivo específico Andrigo tu tem doze objetivos específicos confesso que eu fiquei assustada não tô dizendo que tu não fez que tu não concluiu os doze objetivos específicos só que eu acho que muito dos teus objetivos específicos já é consequência do que tu vai desenvolver não seria um objetivo final é uma consequência do método que tu tá desenvolvendo dentro do título de cada um dos trabalhos que tu falou na tua apresentação o artigo um complementa contempla x objetivos específicos e o dois x objetivos específicos né então acho que eles estão é muito deles poderiam sair dali deixar algo mais é simples simplificado e analisar comparar eu vejo isso uma consequência do teu trabalho né não seria um objetivo específico é na minha visão comentando um pouco sobre a tua revisão bibliográfica é muitas vezes eu senti falta de tu ser um pouco mais é de detalhar um pouco mais a informação que tu tá passando por um leitor ainda mais um leitor como eu né que não tô tão ligada aí com a fotovoltaica como vocês estão é quando tu fala do BI tu fala de aplicações inéditas do BI mas tu não relaciona quais são perfeito tu referencia vários autores mas pelo menos é cita o principal que cada autor fez eu acho que iria ajudar um pouco mais é pra saber de que área de BI que ele tá falando né como tu mencionou na tua apresentação também que tu encontrou ali questões de administração TI enfim é algumas vezes tu fala de barreiras pra aplicação é da geração distribuída né quais são essas barreiras o que que o leitor pode encontrar de barreira nessa questão né questões da aplicação do BI quais são né dessas inéditas que tu mencionou os erros na coleta isso eu queria saber os principais erros na coleta e interpretação dos dados de geração do PV isso eu fiquei curiosa de saber tu menciona lá que tem mas tu não me menciona quais são né o que que eu posso tá encontrando se eu for tá buscando esse assunto aí pra desenvolver mas assim num aparar geral sentir falta dessas questões que tu mencionaste aí e no final ter um um item assim como se fosse uma consideração final do teu trabalho é da tua revisão bibliográfica desculpa mencionando o que que tu revisou o que que tu encontrou e ali sim apresentar o que que tu espera é utilizar no teu trabalho pra dar uma introdução pro leitor pro pessoal da tua banca que tá avaliando teu trabalho já saber o que que tu vai adotar então ali sim teria que ter uma conclusão final uma revisão pra introduzir por que que eu te comento isso que muitas vezes na introdução tu mencionas o que eu vou usar essa ferramenta eu vou usar este método mas tu nem apresentou o que que ela faz ainda quais são as vantagens e desvantagens dela então eu vejo isso muito é apresentado na revisão bibliográfica tu faz um fechamento final do que que tu achou legal o que que tu não achou legal vantajoso ou não e aí sim dá continuidade na aplicação do teu trabalho tá é deixa eu ver aqui o que mais que eu absorvei nessas questões também observei questões como o professor Roberto mencionou de palavras em negrito as tuas referências estão em azul no texto tá citado somente o apêndice A faltam os outros apêndices que tu tens ali tem alguns links citados de referência de Sueri Atlas eu acho que isso pode estar na referência não precisa estar dentro do teu texto e e as tuas tabelas e figuras tão lindas maravilhosas assim encanta os olhos mas eu acho que tu tinhas que comentar elas um pouquinho mais eu sei que quando a gente submete o artigo a gente não pode se expandir tanto né mas eu acho que a gente tinha que comentar elas um pouquinho mais é na naquela questão que tu fez o resumo expandido talvez abranger um pouquinho mais de informação ali e comentar um pouquinho mais do que tu encontraste tá quando a gente vai pra pro teu método do trabalho perfeito os teus dois artigos é eu senti falta da ferramenta que tu tanto mencionas né no teu trabalho não tinha nada nenhuma cara dela mas na tua apresentação eu consegui ver um pouquinho de como que se utiliza a ferramenta né então eu te questiono é essa 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 questão da ferramenta como um todo que é né toda a questão da ferramenta teve algum script pra ela tá disponível o algoritmo dela eu posso ter acesso a ela é te questiono um pouco sobre isso aí é sobre o o algoritmo tem um script pra tratamento da parte técnica que tem os cálculos as tabelas e o PPA pra parte estatística que foi feito então ele tá assim ele não é uma ferramenta que tá toda por completo então ela tá toda em parte né então ela tá ainda engatinhando ela não tá de pé que foi desenvolver a metodologia né agora como essa metodologia se eu não pegar como programador por exemplo eu não consigo seguramente desenvolver essa ferramenta o que eu tenho é a metodologia ela tá toda pronta e eu teria essas assim por exemplo os tratamentos por etapa né ah eu preciso fazer esse tal eu tenho um algoritmo em Python pra fazer uma transformação uma outra tabela pra fazer parte das estatísticas aí depois eu vou ter uma outra pastinha aqui de todas essas esses tratamentos e esses dados eles estão lá armazenados nas tabelinhas padrões em colunas e o Power BI em coluna então eu preciso deixar toda ela organizada dessa forma e daí o Power BI busca aquela família no endereço do Google e coloca elas na plataforma aí na plataforma eu configuro cruzo os dados e faço essa análise exploratória e crio os meus indicadores a forma de viagem ela é só visualização ela não calcula nada ela só flota o estado de que está minha ferramenta é essa e só complementando a questão do meu e-mail expandido em português eu acho que a APU pede isso porque quando você faz um documento em inglês na nativa eles pedem o meu expandido em português ótimo bom saber sobre o resumo expandido com relação a tua ferramenta Andrigo eu não sei se esses acho que seria interessante porque eu vejo que a ferramenta é um produto que tu tens e toda essa análise que tu tens de algoritmo obviamente a gente não vai colocar em anexo aí apêndice no trabalho mas talvez um link de GitHub se tu tens isso disponível acho que seria interessante poder divulgar um pouco dessa informação pra gente poder ter essa informação do que foi feito então acho que vale a pena talvez ter um pouquinho disso aí com relação já falando na ferramenta então vou aproveitar um pouquinho eu tinha anotado já lá quando eu comecei a ler com relação a essa análise estatística de machine learning eu vi que tu colocou depois lá no final do trabalho em sugestões para trabalhos futuros né e acho que isso aí com certeza poderia ajudar bastante nessa questão do teu trabalho pra facilitar muitas questões que tu levantaste na tua questão da análise entre erro de predito e simulado ali analisado tu mencionas muito o R quadrado né o coeficiente quando a gente está trabalhando aqui com a simulação esse R quadrado aí muitas vezes ele é muito próximo entre dois estudos independente se ele é acima de 0,9 né mas os resíduos são bem diferentes então o que eu iria te sugerir eu sei que os trabalhos já estão publicados mas para trabalhos futuros tentar trabalhar com outras com outras questões estatísticas como o MAI e o RMSE que eles sim vão te começar a ter produtos ou resultados mais acurados digamos assim do que um R quadrado é para essa tua análise de predito e simulado tá que é muito tranquilo encontrar amortizar né quando esse R quadrado está próximo de 0,9 fiquei também com dúvida quando tu apresenta a questão do número de IPV que tu tem numa figura 2.10 de 570 fiquei me questionando se esse número era se essa amostra era suficiente para tua análise mas na tua apresentação aí tu já deixou claro que sim perfeito e quando a minha pergunta aí para a gente começar a encerrar com relação ao PVSIST como sendo uma ferramenta de simulação digamos aí que ela vai estimar algo que está se propondo do real eu queria entender não ficou claro para mim se teve alguma limitação do teu estudo que tu não conseguiu inserir na ferramenta algum dado real que o PVSIST muitas vezes tem um default dele ou algum dado de entrada que tu não consegue comparar laranja com laranja digamos assim no caso do sistema foram as informações do kit né do módulo do inversor e as informações diretamente foi utilizado o ano no redito de 2009 e a média de 10 anos de 2009 a 2009 a 2009 e também daí o valor do atlas foram delígitos de informação de radiação então para isso essas foram informações que foram inseridas no no PVSIST não teve uma limitação tá então toda a realidade do teu prédio tu conseguiu inserir dentro do programa ter acesso a orientação exata desse sistema tinha determinação tudo bem certinho e foi só a PVSIST ele foi analisado só para esse segundo caso foi o caso visualizado né sim sim mas eu não tinha informação suficiente para poder fazer esse tipo de ganário só tinha essa margem ele está dentro de valores de orientação então não tinha como saber perfeito Andrigo da minha parte eram esses os meus comentários tá te parabenizo pelo trabalho foi uma longa jornada digamos assim né Andrigo mas conseguimos finalizar com chave de ouro aí com dois artigos publicados então te parabenizo ao professor Ricardo e a professora Helena também obrigada pelo convite novamente e devolvo a palavra aí ao professor Ricardo obrigado obrigada pela fala a gente vai falar também do portal e do bairro de Mandar e fazer o trabalho discutindo aí vários desses comentários e sugestões vou voltar então por fim para o nosso último avaliador o último mas não menos importante professor eu agradeço muito a participação aí do trabalho de a pedra do Andrigo passo a palavra para as gerações obrigado obrigado professor Ricardo obrigado Andrigo também pelo pelo convite né aproveito para cumprimentar os demais membros da banca né professor Zilis professor Samuel também Ana Paula colega do PPG né bom prazer aí tá participando da banca né gostei da apresentação de estar bem preparado já conheço o Andrigo aí há um bom tempo né já não sei quantos quantos anos né mas já fomos colegas aí no laboratório né no antigo Labie ainda né o pessoal autovoltaico ainda tava lá conosco né então prazer aí ver também o teu progresso aí dentro da área acadêmica né desenvolvendo trabalho né muito relevante achei bem bem legal o trabalho mesmo né até pelos comentários aqui que os colegas já já fizeram né que você explicou então acho que é um trabalho bem importante não tenho muito a acrescentar aqui Andrigo né acho que até esse esse formato né ele já restringe um pouco assim a atuação até da da banca não que seja ruim né pelo contrário também acho muito bom esse formato de apresentação da tese né com artigos que você é mais objetivo né na questão aí de de mostrar o resultado e também porque tem nos importado muito né que é a questão aí de produzir algo né de mostrar isso de tornar algo internacional né que é os artigos né no fundo pra nós da área acadêmica é o nosso nosso objetivo é o nosso resultado final né então acho que foi bem interessante aí você cumpriu com requisitos né publicou os dois artigos antes da defesa e não tenho muito a acrescentar no conteúdo acho que já até passou né por outros avaliadores externos então tá consolidado né concordo aí com os comentários que os professores demais membros da banca eles fizeram também tá ali no teu resumo expandido só ali na página 12 talvez depois eu te passo por e-mail eu achei ali dois assim duas questõezinhas ali no português tá mas é coisinha bem pequena ali acho que faltou um um o e um é ali no meio da frase ali né mas depois eu te passo por por e-mail mas coisa muito pequena né no inglês aí também fica por por tua conta aí do Ricardo também não não vou me arriscar fazer nenhuma correção tá é aí você eu até uma questão que eu ia perguntar em relação ao formato acho que você já explicou aí pra Ana né que pelo que eu entendi é tem as exigências da biblioteca né a princípio eu achei não tô muito a par daí dessas exigências né achei um pouco misturado né português com inglês enfim né mas pelo que eu entendi o o texto é em inglês e a exigência do resumo em português é da biblioteca é isso né André então tá basicamente é eu achei no começo achei um pouco estranho assim né achei que deveria talvez até constar o título ali em português não sei se entre parênteses não sei se isso é se isso é possível né ou é viável né e como a conclusão também poderia ter uma parte em português mas não sei se isso é viável né mas a questão assim de forma ali né aí você faz de acordo com o que com o que a biblioteca tá pedindo tá mas é concordo também com o que o Samuel acho que foi o professor Samuel que colocou se eu não me engano que é não sei se os artigos poderia ser só o link do DOI né não precisava anexar o artigo na versão impressa nas revistas né no final né mas aí também você pode analisar depois tá enfim André eu só tenho a te parabenizar acho que o trabalho tá muito bom né parabéns também ao professor Ricardo acho que atingiu aí os objetivos né e tenho certeza aí que você vai ter uma uma bela carreira aí pela frente acho que essa essa bagagem de conhecimento que você adquiriu aí durante a tua formação né mestrado, doutorado vai contribuir muito né pra você desenvolver outros projetos pra tua carreira profissional né abrir muitas portas aí pra frente acho que a área é muito promissora também né tenho visto assim né até algumas coisas aí sobre sobre o fotovoltaico que não sei se você vai continuar né parceria com o Ricardo enfim mas acho que é muito promissora né e até saiu agora a matéria ali do hidrogênio também muito interessante e parabéns ao Ricardo então é isso agradeço o privilégio aí de participar junto com os demais membros da banca e devolvo a palavra pro professor Ricardo obrigado a todos a todos a gente com isso fecha a parte que a banca faz a discussão ao candidato nós temos também a expectativa e o desejo de ouvir o que a plateia quer dizer então se tiver alguém na plateia aqui no auditório ou das pessoas que estão acompanhando aqui pelo Zoom esse é o momento de se manifestar com relação a o que foi apresentado aqui se alguém quiser fazer algum comentário ou sugestão em relação ao trabalho ok não sendo caso então nós passamos para a próxima fase desse processo de avaliação que é o momento em que a banca se deu em carga sigilosa eu vou parar a gravação e vou pedir para todos que estão conosco aqui no no ambiente virtual que deixem a sala e todos que estão aqui no auditório também agradecendo a presença de todos aqui na defesa do André e agora para a gravação do André do André do André do André